Pra todas as mina firmeza, pra todos os jantar peste, vai começar mais uma, a barra da leste. Geral com a mão pro alto, geral com a mão pro alto, geral com a mão pro alto. Quero mandar a vibe, que o MC vive de vibe, vocês já sabem como funciona. É assim ó, 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 deixa o beat virar, deixa o beat virar. É clássica, é assim ó, e só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? E só tem duas opções, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Basta ele caralho, e cê mexe caralho, e cê mexe caralho. Agora já que é para massacrar, já cumprimentei, sou educado para matar, ponto, visei, matei. Para poder achatar tua face, que é mais feia do que a desgraça. Pra poder isolar você e o teu crânio da praça. E ó, mesmo quando eu entago, apago tua existência. Para mostrar que nada do que você fala, para mim, tem coerência. Para mim, você não tem decência, você não tem experiência. Você é tipo um perfume, mas é um frasco sem essência. E ó, agora cê vai apanhar, eu te trituro. Para mostrar que com sua postura, agora eu só demolí. E por isso que, sinceramente, eu te zono, cê vai pro escuro, onde não tem uma luz para você seguir. Então só vai, vai, vá daqui. E mesmo quando eu me sinto com a língua embolada, eu começo a desenrolar ela pra enrolar no teu pescoço e não vai dar nada. Eu te enfoco, meu amigo, eu vou acabar com a sua existência, seu bosta. Porque eu tenho ataque e tu não tem resposta. E aí, ó, e aí, ó? Se alguém tiver uma água, vai forçar. E aí, senhor família? Geral com a mão pro alto, mandando um quadro para o TBC, família. E é assim, ó. Ó, ó, ó. Mas vem aí. O que que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. Vem naquela contagem, vem naquela contagem, rimas em três. Vem, dois, um, rimas. E até do busão, sei que esse cara não é sagaz. Manda uma rima na função, pena que não foi capaz. Enrola a língua no meu pescoço, nem é eficaz. Mal desses MC até língua, grande demais. Por isso que eu digo pessimando quando vê que a mente, você, nunca faz desaparecer. Eu não sou um frasco sem essência. Na instância, o sonho desse MC é ter minha fragrância. Por isso que eu digo, no momento que eu rimo, com o microfone facilmente eu sei que eu te dizimo. Por isso que eu te mato, você é muito chato. Mandou um pouco de verso, mas não acertou liado. O verso dele foi inteiramente decorado. O dado, os dados que foram de todos os lados. Foi isso que você disse, você ficou na mesmice. Você não rima ou nada, você tem espírito de vice. Barulho pra batalha! Arão, família, vocês almoçaram hoje. Barulho pra batalha! É isso, na ordem de quem começou. Barulhos e barulhos para Peter. Computado, diferentemente. KBV! É isso, KBV 1 a 0, mas nada está perdido, porque tudo que vai... Volta! É o beat, DJ. Geral com a mão pro alto, geral com a mão pro alto, geral, geral. Levanta a mão, família. Quem levanta a mão, vai ser 50 reais voltando pra casa, tá ligado? Ó, 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 ó. Essa aqui é especial pra vocês, hein? Eu tava sem chão, tipo de graça. Ó, ó, ó. Assim, ó. E quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer. E quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer. E quem não, ó, 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 ó. Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Isso é mais caralho! Isso é mais caralho! Oh, 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 oh! Na volta podem achar até 50 reais. Só que o valor da minha rima em grana não define mais. Eu quero no meu bolso ter os mico-leão. Pois já tô cansado desses macacos de imitação. Entendeu? Assim que eu já funciono, assim que eu já faço. Se eu pego o microfone, eu já lesiono. Mas não tem problema, porque eu não me contudo. Porque eu sei que todo professor é um eterno aluno. Ainda tá aprendendo, ainda tá na função. Ainda tá adquirindo conhecimento e improvisação. Toda em si tem uma coisa pra passar. Uma rima pra fazer. Um verso pra ensinar. Muito verso é errader. Se eu puder te esbancar, falou que eu não tinha resposta. Porque eu vim te amassar. Eu volto a forma original, porque eu tenho resiliência que sempre é o primordial. Você falou sobre professor, crescimento é eterno. Porque pra muito menor, professor é visão paterno. E olha, às vezes é sem fluência. Eu não sou macaco de imitação, que originalidade e essência. Cada um no teu galho, então nós aniquila. Me tiram para rato, eu me mostro igual de zila. Pra mostrar que eu vou te rasgar no meio. Nesse momento agora, você pisou no freio. Professores, alunos, eu tenho sentimento. Aluno é só existir, professores. E é o momento. Barulho pra batalha! É isso, família. Tem, tem, tem. Na ordem de quem começou. Barulhos e barulhos para a KBB. Computado diferentemente. PT! Então eu quero ouvir vocês gritando. Terceiro! 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 É isso! Terceiro round na casa, DJ! Solta quem me brava o parões! Geral como pro alto. Vocês já sabem como funciona. Vocês já sabem como funciona. Vocês gostam de me ouvir pedir pra vocês levantarem a mão, né? Ó! Ah, ah! Deixa o pit virar, deixa o pit virar. Ó! Ó! É assim, ó! 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 É assim, ó! Rap surge em mundo! Rap surge em mundo! Rato era onde a convenção de vagabundo! Rap surge em mundo! Rap surge em mundo! Rato era onde a convenção de vagabundo! E vem no rato! Pô! 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 Caralh! Celeste! Caralh! Celeste! Caralh! Pô! 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 Na cadeia alimentar nós predomina. Vou mostrar que na leste você nunca domina. Acha que é MC? Cê tá chapadão de ponte, cuidado que pra todo Godzilla tem King Kong Eu vou fazer virar um rato, vai parar na ratoeira aí embaixo do meu sapato Cadeia alimentar, de um turno eu sinto pena Rujiu que nem leão, mas vou te reduzir a hiena Por isso não mano que minha rima é rara, claro que eu sou hiena Eu vivo rindo da sua cara Esse cara não é sujeito homem, na cadeia alimentar onde vários morrem de fome Vários morrem de fome, eu me alimentei da minha fome Hoje em dia é a geladeira cheia e tudo a frente some Posso falar uma coisa, ô camarada, você ri o primeiro, mas depois vai virar piada Eu não vou virar piada não, acho que esse cara tá se confundindo nessa sessão Você não entende aqueles gritos dos MC, com Coringa gargalha e a Gotham City vai cair A Gotham City vai cair, mas terra da minha favela, juntamente a mim vai subir Sabe por quê? Não sou de Gotham sem cautela, Gotham nem quebrada, porque Gotham não é favela Não vai cortar tua favela sem receio, esse improviso chato vem te cortar no meio Vou subir contigo, mas você não manda bang, essa porra é zona leste, então não vai subir ninguém Vai subir sim, você que é um invejoso, ficou para trás porque não é habilidoso E os outros subir, e ficou com inveja, porque confiar os outros era tua maior estratégia Não é minha estratégia, por isso eu vou além, se você tá subindo, eu aplaudo e dou parabéns Porque você tem que saber parabenizar, todo MC vai tá suave de brilhar, suave de brilhar Mas eu não quero brilho, tiro da minha trilha, conheço outro gatilho O brilho se ofusca, isso não conduz, eu peço iluminação, pois eu sou a própria luz Barulho pra batalha É isso família, na ordem de quem começou, barulhos e barulhos para a KTV Computado diferentemente, PT É isso, PT do Busão, próxima fase família, mais muito barulhos para a KTV, família É isso, PT do Busão